Vem aqui Vem lá É o que é lá? É o que é lá? É o que é lá? Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá O que você faz aqui? Olha, fica aqui na casa É, é mais tarde, não existe Não ficou na casa, né? Vai, vai A gente vai lá, vai Vai ficar lá, vai ficar assim Então, vai fazer a minha casa dela Aqui E a minha casa, vai lá Não vai na casa Vai faltar a minha casa, mas Pode ser bem aqui, não E na frente, a nossa E aí